Bem, meu nome é Jonathan e hoje eu vou falar sobre o grande filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos nasceu em São Paulo, no Tietê, em 1907. Eu gosto muito sobre esse filósofo, já li algumas obras deles como A Inversão Vertical dos Bárbaros, recomendo muito hoje em dia porque Nós vivemos uma barbárie, principalmente no meio acadêmico. E a filosofia da crise, muito boa também, que Mário Ferreira dos Santos faz também da filosofia concreta. E eu queria que, explicar um pouco que Mário Ferreira dos Santos pudesse ser mais Divulgado e difundido nas academias brasileiras. Espero que vocês pesquisem e procurem um pouco Quem foi o grande filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos. Salve Maria! Deus abençoe a todos.